Ontem teve a retomada do Campeonato Paraibano no estádio Almeidão, aqui em João Pessoa. O Botafogo enfrentou o Campinense, fizeram o clássico emoção, mas sem gols. E eu vou falar agora com o Cristiano Sacramento, que já está no novo estúdio, que foi preparado para a transmissão do Campeonato Paraibano, que vai acontecer amanhã. Cristiano Sacramento, aqui no telão, por favor, para mostrar esse estúdio lindo, que foi preparado de forma tão carinhosa para fazer a transmissão para os paraibanos, que não vão poder estar no estádio, mas que vão poder acompanhar, sim, a partida. Cristiano Sacramento, já posso dizer que seu novo estúdio, sua nova casa está linda, viu? Boa noite, Karine Tenório, boa noite aos telespectadores do Tambaú da Gente Noite. É uma honra estar aqui no Templo do Futebol Paraibano, o palco das nossas transmissões, as transmissões do Campeonato Paraibano da reta final de 2020, aqui na tela da TV Tambaú. E esse jogo do Botafogo, Karine, beneficiou o Campinense, conseguiu o empate, alcançou a liderança do Grupo B com 14 pontos e, de quebra, ainda complicou o Botafogo, que não depende mais de si para avançar as semifinais. São as emoções do Campeonato Paraibano, Karine. E aí, amanhã tem um jogaço, né? E eu queria que você me explicasse um pouquinho as circunstâncias desse jogo. Pois é, um jogo de vida ou morte para a Nacional de Patos e para a 13. O 13 tem uma situação mais cômoda, mas tem o Botafogo logo na cola. O 13 é o segundo colocado do Grupo A, tem o Botafogo logo abaixo. O 13 precisa vencer, porque se no domingo o Belo venceu o Souza, pode ser que ultrapasse a equipe de Campina Grande. Do lado do Nacional de Patos, uma situação um pouco mais complicada, mas a equipe vem motivada, porque o treinador do Nacional de Patos é o Celso Teixeira, que treinou o 13 recentemente e tem alguns sentimentos, digamos assim, não tão positivos com a equipe de Campina Grande. Ou seja, a emoção vai estar aqui, Karine Tenório, e a gente vai trazer na tela da TV Tambaú a partir das 13h45 da tarde. A bola rola às 16h, Nacional de Patos e 13h13, Nacional de Patos, na tela da TV Tambaú. Cris, ontem nós mostramos aqui no Tambaú da Gente que os jogadores do Campeonato Paraibano foram testados, a imprensa também, só que esse jogo do sábado, de amanhã, com transmissão da TV Tambaú, está garantido, mas teve um jogo que vai ter que ser adiado justamente por conta do resultado desses exames, não é isso? Verdade, Karine. Oito jogadores do Esporte Lagoa Seca, equipe da cidade de Lagoa Seca, na região do Agreste Paraibano, testaram positivo para a Covid-19. A Federação Paraibana de Futebol anunciou na tarde de hoje o adiamento dessa partida, que deve acontecer na próxima quarta-feira, dia 22 de julho. E um detalhe, esse jogo CSP envolveria a equipe do CSP, que provavelmente já viajou para a região de Lagoa Seca, para enfrentar a equipe do Esporte Lagoa Seca, e os jogadores foram afastados, os oito que testaram positivos, e os demais estão também em isolamento, para ver se sentem aí alguns sintomas da Covid-19, como manda o protocolo técnico, médico e sanitário, elaborado tanto pela Federação Paraibana de Futebol, quanto pelos órgãos, o Ministério Público, enfim, todos os órgãos sanitários envolvidos nessa testagem. Cris, já tem a equipe nossa em Patos nesse momento, inclusive mais cedo, a nossa equipe conversou com representantes da equipe do Nacional. Pois é, os jogadores falaram aí dessa ansiedade para voltar aos gramados, vamos conferir. A gente sabe da grandeza do 13, mas a gente está trabalhando muito forte com a chegada do professor Celso, então acho que o time da gente também vai buscar o ritmo do jogo, a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente vai se impor dentro de casa, a gente vai buscar o nosso ritmo, porque o trabalho está sendo bem feito e colocar nas mãos de Deus que ele sabe de todas as coisas. A gente sabe da qualidade do adversário, sabe da grandeza deles aqui no estado, mas a gente vai buscar o nosso objetivo. E ainda, independentemente de quem esteja do outro lado, a gente respeita, mas a gente vai buscar com todas as forças, esses três pontos aqui dentro de casa, que a gente está se habitando a cada dia a mais, mas a gente vai buscar fazer o melhor jogo possível. Os jogadores do 13 também estão empolgados com o retorno às atividades, você vê agora. A gente sabe que quando se trata de clássico, é um jogo diferente, um jogo que remove a cidade, e que a gente sabe que se resume em detalhes. Então acho que a equipe que estiver mais preparada, mais focada, tem grande chance de sair com a vitória. Então a gente espera, espera me entrosar o mais possível com meus companheiros, e que eu venha estar à disposição do professor, e se possível poder jogar e inclusive fazer o gol, isso que é o mais importante. Essa tabela aí favorece meio que a gente, né? Porque vamos jogar, vamos empurrar a pressão toda para o adversário, vamos fazer o nosso resultado. Aí o adversário vai jogar com a pressão todo dia para cima dele, se Deus quiser, vamos só aguardar, descansar, fazer o nosso papel lá em Patos e deixar a pressão todo dia para eles. Cris, eu vou me despedir de você, o estúdio está apresentado, desejo uma boa transmissão amanhã, tá certo? Nós que agradecemos, Carine, no YouTube da TV Tambaú também o torcedor vai poder acompanhar. Até mais! E agora eu vou lá para a cidade de Patos, onde está o repórter Paulo Costa, que vai trazer mais detalhes sobre essa partida. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carine, boa noite a todos que acompanham o Tambaú da Gente Noite. Aqui em Patos está todos na maior expectativa para esse jogo, que será um divisor de água para o Nacional de Patos. Jogo que será amanhã às 16 horas, transmitido aqui pela nossa TV Tambaú, e o Nacional tem a missão de vencer, Carine, viu? O Nacional tem a missão de vencer porque precisa se manter na segunda divisão. Então vocês vão estar todos acompanhando conosco esse jogo amanhã, a partir das 4 horas da tarde, aqui direto da cidade de Patos, Carine. Muita gente na maior expectativa já se preparando para acompanhar através da telinha da TV Tambaú, até porque não podem estar participando direto dentro do estádio. Então vamos ficar ligadinho conosco, que vamos trazer todas as emoções desse jogo Nacional e 13. O Nacional que trouxe 11 reforços, teve que se refazer durante esses 120 dias de paralisação por conta da pandemia. Valeu, Paulo! Olha, lembrar que esse jogo também vai ser transmitido pela TV Borborema, lá em Campina Grande. Então os torcedores do 13 também vão poder assistir. Boa noite e até amanhã!